Olá, eu sou Margareth Libardi, vou começar mais um programa 15 Minutos de Fama. Hoje vai ser um programa muito especial. Eu estou aqui com um ator, músico e jornalista. Além disso, ele é empresário, é o criador, fundador da editora Matrix, que publicou o meu livro, Estrelinhas, Como Colocar Crianças na Carreira Artística. Ele tem uma banda chamada Saco de Gatos e também escreve vários livros na linha do humor. Tem outros também, que ele vai contar aqui daqui a pouquinho. Mas foi o livro Proibido para Maiores, que deu como consequência, não, foi uma consequência a peça Proibido para Maiores, que na verdade é um stand-up, o primeiro do mundo para crianças. Eu estou aqui com o Paulo Tadeu. É uma honra e que nervoso, né, entrevistar aqui o meu editor. Uau, que medo! Não precisa ficar assim, não. Tudo bem, você está em casa. Socorro! Faz de conta que você está em casa. Tudo bem. O programa é mais ou menos isso. Exatamente. Tipo a sala da gente. Isso, então está tranquilo. Obrigado pelo convite. O prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente tenha uma meia hora aqui de diversão. E vai ser. Tenho certeza disso. Já estou imaginando o que você vai falar. Paulo, eu nunca sei quando você está falando sério. Nem eu. Eu acho que só no dia que eu assinei o contrato lá para o livro. Acho que foi o único dia. Também não tenho muita certeza, mas vamos ver. Vamos deixar os espectadores tomarem as decisões deles e vão saber. É verdade. Eles vão tentar descobrir. Paulo, essa coisa do humor, ela já estava em você desde que nasceu, desde pequenininho ou foi desenvolvendo? Olha, que eu me lembro, desde os sete anos, eu me lembro que eu fazia umas estripulias ali e a professora não gostava na classe. É sempre assim, né? É, mas fazer o quê? Ela tentou tolher a minha criatividade, mas não deu certo. Que bom. Hoje a gente é agraciado com todos os trabalhos que você faz, que você criou. O que veio primeiro? O jornalismo, o Paulo ator ou o Paulo músico? Olha, eu com 18 anos, de 17 para 18 anos, eu montei uma banda com um amigo meu, o Sérgio Franco, e montamos uma banda de humor nessa época. Depois eu acabei escolhendo também a área de jornalismo, fui fazer jornalismo na faculdade, nunca trabalhei com jornalismo, e fui trabalhar com propaganda. Até que um dia eu me cansei da propaganda e resolvi montar uma editora de livros. E aí começou a história da Matrix Editora. Mas assim, você não trabalhou como jornalista numa redação tradicional, mas você já estava escrevendo livros nessa altura? Não, não, nunca. Nunca pensei em escrever um livro, nunca. Jura? As pessoas me falavam assim, até que com 29 anos, ou seja, ano passado? Não, é verdade. Aos 29 anos eu acabei tendo a ideia de fazer um primeiro livro de humor, chamava Manual do Sacanagem, era um livro que ensinava as pessoas a fazer pegadinhas. Fiz um segundo, fiz um terceiro, até que um dia eu acabei escrevendo um quarto livro e apresentei para as editoras com as quais eu havia trabalhado. Nenhuma delas quis. E eu resolvi nesse dia, então, montar a minha empresa. Falei assim, bom, já tenho aqui esse, estou com a ideia de mais um. Eu lanço esses dois aqui para ver como é que é o mercado, porque eu também não conhecia nada do mercado editorial, fora o... Que não é fácil, né? Fora o fato de... E eu agradeço, gente, demais, por ele ter acreditado em mim. Não é fácil mesmo. Não é, não é. Eu só conhecia... A única coisa que eu conhecia do mercado editorial era o lado de ser autor, né? Sim. Mas todo outro lado, realmente, para mim, era quase que começar do zero. E até te interrompendo, porque eu já era autora da Senac, e isso não foi nada para me facilitar, tipo, vai ser demais, vai ser muito rápido para lançar um segundo livro. Não é exatamente assim. Cada livro novo é uma nova história se você não é o dono da editora. E eu sei que tem gente muito famosa que, às vezes, não consegue publicar. A fama nem tem a ver com isso, né? Nem necessariamente, não. Porque você tem sempre que matar um leão novo, né? Exato. Matar um leão, né? Para cada livro que você faz. Mas, enfim, no meu caso, eu acabei fazendo esses dois, os dois livros deram certo, aí eu resolvi, comecei a investir em autores, buscar autores, outros projetos de livros. E aí a coisa foi pegando, a editora foi crescendo, né? Hoje são mais ou menos quase 500 títulos já publicados. É um número bem respeitado. Bem expressivo, né? Bem expressivo. Tem vários best-sellers. É, eu queria que você desse o exemplo. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante do Proibido para Maiores, mas quais são os best-sellers hoje? Então, hoje eu tenho, a editora está com um livro nas listas dos mais vendidos, que é o Assassinato de Reputações, do Romeu Tuma Jr. e o Claudio Tonholli. Assassinato de Reputações 2, que é muito além da Lava Jato, que é um livro que conta aí um pouco do que o brasileiro está vendo em relação aos escândalos, né? E vai esmiuçar dentro desse livro. É, tá, tá. Realmente tem bastante coisa importante, tanto é que ele está na lista de mais vendidos, não é à toa. Tem o Proibido para Maiores, que é esse livro que... Também é um best-sellers. É o livro que eu fiz, é de piadas para crianças. Mostra para a câmera o cabo dele. Vamos mostrar que é este aqui, ó. Proibido para Maiores. Vou fazer o zoom aqui, ó. Automaticamente. É o Proibido para Maiores. É o livro de piadas para crianças, o primeiro da série. Eu acabei fazendo esse. Esse aqui vendeu mais de 170 mil exemplares, que é um número, assim, fenomenal. Gente, é um absurdo. Estou até com vergonha. Nem fala quantos dois estrelinhas vendeu. E aí gerou outros livros de piadas para crianças. Enfim, e uma série, aliás, de outros produtos que eu acabei... Até então eu escrevia só humor para adultos. E a partir deste livro aqui, especificamente, eu acabei prestando atenção, até por conta de ter um filho, de ver as coisas que ele gostava. Uma série de outros produtos, de outros livros para crianças também. E o que tem nesse livro, assim? As piadas são menos pesadas em relação aos livros de adulto? Olha, é engraçado, porque tem uma série de piadas aqui que eu criei, outras que eu compilei. E tem algumas que eram piadas de adulto que eu falava assim, se eu tirar isto aqui, isto aqui, isto aqui, e a ideia central da piada é boa. E vai ficar mais levinha. E pode ser passada para a criança. Então foi interessante nesse sentido. Acho que o filtro que eu tinha ajudou a fazer o sucesso do livro, logicamente. Mas eu sempre pensava no meu filho lendo, então era importante... É, você tem uma referência. A gente, na publicidade que você trabalhou também, a gente sempre pensa no público. Tem que pensar. Tem gente que fala, ah, eu sou muito artista, eu não penso no público. Ah, eu sou artista, mas eu penso em você também. Não, pensamos o tempo inteiro. Fala assim, ah, o filho da minha vizinha vai gostar disso aqui, ele vai ler isso aqui, vai dar risada. Então acho que esse filtro que eu coloquei em cima de tudo fez o livro virar um sucesso. Sim, sim. E aí fiz mais um segundo, um terceiro, um quarto, só de piadas para crianças são sete livros. Bastante. E qual a faixa etária que mais consome o livro? Olha, seis a doze, né? Com seis anos a criança já começa a entender um pouco do sentido das coisas. Sim. Já tem uma bagagem um pouquinho melhor para poder ler e saber do assunto que você está falando, né? Mas se for abaixo disso, os pais leem a piada, fazem a interpretação. Às vezes tem que explicar alguma coisa. Às vezes tem que explicar alguma coisinha para a criança, mas é interessante, porque elas acabam sacando a lógica. Porque o legal da piada é o que é? É você ler, entender a lógica, e aí o seu cérebro manda a ordem. Pode dar risada porque é bom. Isso é muito bom. E daí, quando que veio a ideia do stand-up? Foi uma coisa assim meio... Sem querer, porque eu fiz o livro, começou a fazer um sucesso absurdo. E nisso algumas escolas começaram a me chamar para falar com as crianças. Eu ia lá para conversar com as crianças, explicar o livro, acabava contando uma meia dúzia de piadas para a criança, para a molecada. Eles davam risada. E com o apoio da escola. Sim, claro. Ou seja, é um livro que tem... Uma certa didática. É engraçado, mas não vai para uma linha de estragar as crianças. Não, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Isso aqui, a cada ano, eu dou cerca de cinco a seis autorizações de uso desse material em livros didáticos. Isso é muito bom. Com certeza, o seu filho hoje, qualquer maioria dos livros didáticos hoje, para crianças de seis, sete, oito, nove, dez anos, tem uma piada minha lá no meio. É uma prova de que o trabalho é uma coisa muito séria. Realmente é o humor fazendo, o humor ensinando a criança... Sim, é uma forma de arte, de você passar algum conhecimento, alguma mensagem ali que seja importante. Exatamente. Através da graça. Exatamente. Então, o humor é o humor. Primeiro que o humor trazendo a criança para o livro. Porque a criança que dá, que tem prazer no livro, que ela pega um livro, dá risada, você ganhou um leitor para a vida inteira. Sim. Porque ela vê o livro como uma fonte de prazer. Primeira coisa que ela tem, ela dá risada. Ah, livro é isso? Eu dou risada comigo e pronto. Que maravilha que você tem. Nossa, vou contar aqui nos bastidores. A gente acabou de falar sobre isso. O livro que eu publiquei através da Matrix, que o Paulo me ajudou nessa caminhada, a Bianca Nuez, que participa, é apresentadora mirim do programa anterior, que é apresentado pela Iva Bittencourt, a mãe dela, Marisa, vira para mim e fala assim, minha filha aprendeu a ler com os seus livros, o Profissão Modelo e o Estrelinhas, que é da editora dele. Então, assim, eu nunca pensei em lançar um livro para alfabetizar. por ela ter muito interesse na área artística, a menina é artista. Sim, que ótimo, não é? Ela, com sete aninhos, estava lendo já por causa da gente. Olha que legal. Então, é o que você falou aí, no caso do humor, mas, de qualquer forma, é porque a criança teve muito interesse. Exatamente, teve muito interesse. Não é? Enfim, aí acabei fazendo esses livros, indo para as escolas, conversando com o pessoal das escolas, com a molecada, até que um dia eu recebi um convite do Risadaria, do Festival de Humor daqui de São Paulo, para fazer uma apresentação lá. E aí, na hora eu parei e falei assim, poxa, por que eu não transformo isso aqui, então, no stand-up? Porque eu estou lá de cara lavada, como qualquer apresentador, qualquer humorista de stand-up. Fiz um roteiro, pensei nos improvisos, em umas coisas, e acabei montando um roteiro desse stand-up. Acabei apresentando no Risadaria, e, ano passado, acabei fazendo a primeira turnê mesmo dele. Você fez a apresentação em outros teatros? Acabei fazendo a fazer... Até então era só Risadaria. Depois eu acabei fazendo a primeira temporada, no começo do ano passado, outras temporadas, e agora, no começo do mês de maio... E agora, através da Cítara, a minha agência, que agora ele é representado pela agência Cítara, como músico e como ator. Meu Deus do céu! Também! E daí a gente tem o primeiro espetáculo, nessa temporada, dia 15 de maio. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. No Teatro UMC, olha aí, está no monitor. Proibido para maiores. O primeiro stand-up infantil do mundo. No Teatro UMC, que fica na Vila Leopoldina. Mais informações sobre o teatro, endereço, horário, vocês vão poder acessar lá no site Assunto de Modelo, Agenda Shows, ou no Facebook oficial do Assunto de Modelo, que tem a página lá no Face. Então, qualquer dúvida, ah, esqueci, eu quero saber mais, também pode entrar diretamente no site do Teatro. Teatro UMC. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E dá para contar uma piadinha? Olha, lá no meio do stand-up, eu começo a buscar uma interação com a molecada, improviso algumas coisas, e aí eu conto alguns fatos da minha vida. Da sua vida. Da minha vida. Então, por exemplo, perto de casa uma vez eu me lembro que eu estava andando e vi um casal de passarinhos no chão, ao lado de uma árvore, e eles olhando lá para cima da árvore. E lá em cima da árvore havia uma pequena tartaruguinha andando no galho, assim, com medo, e andando devagarzinho aqui no galho, e o casal de passarinhos no chão olhando para cima. E a tartaruguinha andando, 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 assim, com aquele medo todo, de repente a tartaruguinha cai. Ai, coitada. Mas não morreu, não. Ela só caiu lá do galho. Aí, quando ela caiu, assim, quando ela caiu, chegou ao chão, o passarinho olhou para a passarinha e falou assim, é, meu bem, a gente vai ter que contar para ela que ela é adotada. Ai, meu Deus. E a criançada ri. É, exato. Ou elas... Ah, eu me lembro de uma coisa, porque, na verdade, eu fui na estreia. Isso. Aqui em São Paulo. E cheguei atrasada, né? Tinha trânsito, como sempre, em São Paulo, aquelas coisas. Mesmo no sábado, é? E eu lembro bem que tinha muita interação com o público. Tinha, exatamente. Isso é muito legal. Quem for lá no Teatro MC vai poder participar. Quem gosta de ir para o palco, aquela criançada que já quer ser artista. Tem uma... Isso é muito, muito legal. No final do hospitáculo, eu faço... Eu dou um pequeno curso rápido ali para as crianças que querem se tornar humoristas. E é uma festa, porque todo mundo corre para o palco, né? É, eu cheguei na hora da festa. Exatamente. É, o curso é gratuito. As crianças que forem assim vão pagar o preço do ingresso, mas vão poder ter um curso gratuito ali no final do espetáculo, que eu ensino, dou umas lições ali, que eu não vou contar agora, né? Não. Eu vou deixar para a hora. Tem que ir lá dia 15 de maio. Toda semana vai ter, né? A gente vai estar... Todo domingo é... Tem temporada de um mês. 15, 20... 15, 22, 29 e dias... E o outro domingo, que acho que é 5 de junho. E tem junho também. Exatamente. 5 ou 6 de junho. É, depois vocês conferem aí. Ah, outra piada para eles. Outra? Vamos lá. O que mais é que eu faço? Ah, tem... Eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês têm amigas, amigas que sejam bruxas. As crianças... É. Nem todo mundo conhece. Eu conheço uma amiga bruxa minha. E eu lembro que uma vez, coitada, ela estava com um problema de saúde. E ela foi ao médico. E ela me contando que... Ela chegou ao médico, sentou na frente do médico. O médico olhou para ela e falou assim, Pois não, minha senhora. Qual o seu problema? Ela falou, Doutor, eu estou com uma coisa muito estranha que eu não sei como resolver. Toda vez que eu falo a palavra mágica, abracadabra, alguém some. Doutor? Doutor? Boa. Outra? Se você lembrar, ou então a gente deixa para... Depois das dicas culturais. Não, porque eu lembro... Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre dei muito trabalho para a minha mãe, né? E lá em casa, por exemplo, a minha mãe não gostava que a gente... Quer dizer, muito pelo contrário, a minha mãe gostava que a gente rezasse, né? Ela sempre incentivou essa coisa da religião. Na casa de vocês aí, cada um tem um jeito de lidar com isso. A mãe de vocês pede ou não pede, enfim. A minha mãe gostava que a gente rezasse e eu nunca fui muito disso. Não rezava, não estava nem aí. E um dia, mas é engraçado que um dia ela chegou em casa e me viu ajoelhado ao lado da cama, assim. Quietinho. Estranhou. É, olhou assim, estranho. O que ele está fazendo aí? E eu lá, papai do céu, por favor, faça com que o rio Amazonas passe lá em Minas Gerais. Minha mãe olhou, chegou do lado, assim, falou assim, mas Paulo, por que você está pedindo uma coisa dessa? É, mãe, sabe o que foi? Foi isso que eu escrevi na prova. Que bom. Muito bom. Eu sempre dei trabalho para ela, mas tudo bem. E por aí vai. Então são coisas que eu vou... A gente tem poucas fotinhos de você, mas são fotos legais. Janaína, dá para mostrar? Manda lá, olha lá. Essa daí é bem lá no palco, no teatro. É eu lá no palco, contando as coisas, exatamente lá. Vestindo a camisa, literalmente, né? Do Proibido para Maiores. Proibido para Maiores. Com um pouco de cabelo que ainda me resta, mas tudo bem. Eu vou investir tudo o que eu ganhar no espetáculo, eu vou investir aqui no aplique, alguma coisa. Vou fazer mais um... Tem mais uma foto sua. Tem outra? Essa é uma grande lembrança. Olha! Essa aqui, essa é a sua vida, gente. Olha que bacana. É, gente, é muito legal. Fui catar hoje essa foto que tinha que aparecer. Foi agosto de 2013. Lançamento. Foi o grande lançamento do livro Estrelinhas, como colocar crianças na carreira artística. Foi um dia de glória para mim. Fiquei muito feliz. Obrigada de novo, Paulo, porque foi um momento muito especial. E o livro não é um best-seller, que nem Proibido para Maiores, mas é um livro... É um livro de referência indispensável. É um livro de referência indispensável. Todo mês tem a venda dele direitinho, porque tem muita molecada, muita criança, muita mãe que quer colocar a criança no caminho certo. E o teu livro mostra isso. Faço as palestras, faço o workshop, e as pessoas sempre querem comprar o livro Estrelinhas. Isso aí. É um livro que ajuda bastante, independente de dinheiro, de quantidade de venda. É um livro que está resolvendo a vida de muitos pais que colocam as crianças na carreira artística ou que já têm, que elas já estão trabalhando e estão meio perdidas. Então, é um livro que tem uma função muito forte para a sociedade, graças a Deus. Isso é muito bom. Vamos para as dicas culturais. Pode ser, não é, Andréia? Minha diretora. Vamos falar do livro Estrelinhas. Vamos lá. Eu sempre começo por ele. O Paulo nem estava sabendo. O livro Estrelinhas é encontrado diretamente na editora Matrix, livrarias físicas, livrarias online, diretamente pelo site Assunto de Modelo, que aí vai autografado pelo correio. Então, são várias maneiras de ter o livro na sua casa e poder usufruir desse conteúdo. Tem também o livro Profissão Modelo, em busca da fama, que é da editora Senac, da mesma forma que o livro Estrelinhas, pelo Assunto de Modelo, pelas livrarias físicas e online. Tem alguns sites de Portugal e dos Estados Unidos que também disponibilizam o livro Profissão Modelo. E aí vamos falar da Cítara, agência de músicos e também um pouquinho de atores. A agência Cítara trabalha com músicos, que eu falo assim, muito bons, excelentes. Os iniciantes vão ter que passar pela consultoria de marketing artístico. A Cítara realmente não trabalha com iniciante. E tem que já ter uma trajetória, bastante coisa feita no mercado, com uma certa projeção. E a consultoria de marketing artístico, que eu faço. Você pode ligar para o 114153 9903, que é um trabalho que eu faço há muitos anos. A Cítara é novinha, voltada para músicos, mas eu já faço esse trabalho voltado para artistas, modelos, atores, apresentadores. Eu não vou falar a data, não, senão entrega a idade. Pelo menos desde o ano 2000. Mas tem tradição. Fala que tem tradição. Pronto. Não gostei. Tem tradição. Acho que é isso. Tem tradição esse trabalho. Então é isso. Da mesma forma, no Facebook do assunto de modelo, pode tirar dúvidas. Ou pelo telefone que eu passei, 4153 9903, código 11. E, com certeza, vocês vão ter aí uma trajetória muito bacana, porque a consultoria é baseada em muita pesquisa e vivência. Minha e observação dos outros que são artistas, que nem o Paulo eu fico observando, para depois transformar tudo isso em consultoria, como que cada um fez sucesso, como é que foi a trajetória de cada um. E vamos falar da Crocan Doces, que é do publicitário Eric Libardi, que largou uma grande empresa no marketing, que ele trabalhava para se dedicar à gastronomia. E é o Pé de Moleque Gourmet, que também vocês podem encomendar, pelo Instagram, crocan, arroba, crocandoces. E tem a Crocan Doces também, o site próprio e o blog. Então tem várias maneiras de acessar a Crocan. Ou vai lá no assunto de modelo, pedir uma ajudinha. Ah, eu queria o telefone de lá e tal. A Crocan está se espalhando por São Paulo, começou em Alphaville, agora já tem lojas no Morumbi, na Paulista, Café Creme. Tem várias lojas que já estão disponibilizando. Então fica fácil de encontrar também. Eu quero agradecer a Betânia Farias, que me produz, que está sempre me deixando com um look maravilhoso. o vestido de hoje é da grande estilo, que fica no Shopping Plaza Tietê. Eu estou achando que estou dando sorte para a Betânia, porque ela já vai abrir uma segunda loja no Shopping Cantareira. Então logo, logo vai ter a inauguração da loja, e eu vou avisar para vocês. Bom, da consultoria de marketing artístico, eu já falei, tem o show da Luísa Posse. Em breve, está bem pertinho o dia, vai ser no dia 26 de abril, em São Paulo, no Teatro Bradesco. E mais informações, você também pega lá no site Assunto de Modelo. Ela vai fazer a estreia do novo álbum, chamado LP. Parece que não é o nome do álbum, porque a gente lembra, a gente que é da época que tem tradição, hoje dá para falar isso. Exatamente. Mas é o nome do álbum mesmo, e é um show incrível, eu adoro, eu já vi a Luísa Posse inúmeras vezes, e não me canso, é uma cantora muito bacana. E o Imita Show, que é do Vini Vieira, que está lá no Teatro MC, onde você vai fazer a sua estreia. O Vini Vieira é um grande humorista, ele é jovem, eu acho ele tão bom, tão talentoso, maravilhoso, que está lá também. O Cristiano Oliveira, que é meu super amigo baixista da Vanderlei, e também está no show do Vini Vieira tocando, porque o Vini imita alguns artistas, Cazuza, Tim Maia, está uma comédia, gente, é muito engraçado. E o que é mais legal é que ele faz uma leve caracterização. Eu estava reparando, a calça que ele usa é a mesma, ele troca de camiseta, às vezes bota só um bigode, uma peruca diferente, e você já vê um outro artista e ele canta, e ele canta. Ele sabe fazer as vozes de cada onda, de Javan, é muito engraçado. E tem a banda, que é formada por esses artistas maravilhosos, que são o Cris, tem o Tiago Mineiro, o pianista também, que é super consagrado, ele é o pianista do Jota Quest, e está lá também. Então só tem fera nesse show, e é nesse teatro que você vai entrar. Você vê? Só fera. Estou indo bem. Só fera de verdade. Então vamos voltar a conversar. Agora eu estou muito curiosa, Paulo. Curiosa ou não? Eu já vi um pouco da banda Saco de Gatos, pela internet, as pessoas podem digitar lá, Paulo Tadeu, Saco de Gatos, que já vai achar. Pode colocar, pode, pode inclusive ir no site, sacodegatos.com.br, que é o nosso site, vai poder baixar inclusive já algumas músicas, para saber o que está rolando. Isso mesmo. E também pela Cítara, o site da Cítara está em construção, eu estou usando o do assunto de modelo, que já tem uma página com todos os músicos da Cítara, e lá já tem os vídeos também, para as pessoas poderem ver, para os clientes poderem ver, quem tiver curiosidade. dá para cantar um trechinho? As músicas são compostas por quem? Quem é que cria as músicas? É em conjunto? Olha, tem todo o pessoal da banda, as músicas são composições próprias, então tem hora que eu com o Sérgio, o Sérgio com o José, o Rubens, tem vários, vários compositores na banda, Alfredo, as parcerias são variadas lá dentro da banda. Então tem uma das canções, que é o Na Palma da Mão. Isso, essa ficou na minha cabeça. Posso cantar? Espero não desafinar e não errar o tom. Já está fazendo um ano que eu estou sem mulher, estou na palma da mão, só na palma da mão. Hoje eu passo meus dias batendo o tambor, só para frente e para trás, bato até sente dor, quero ver o pelo, o pelo está nascendo na palma da mão, quero ver o pelo, o pelo está nascendo na palma da mão. Eu não aguento, eu vejo esse vídeo uma, duas, três vezes e eu morro de rir. Tem um clipe, exatamente, pode procurar lá no YouTube, tem lá na palma da mão, saco de gato, você vai ver o clipe da banda. Gente, eu convido vocês para verem, porque é muito bom, é bem produzido, é engraçado, mas é interessante porque eles se vestem, esquérrimos, né? É, a gente se apresenta, a gente se apresenta, todo o show que a gente faz é de terno, preto, né? Então parece que você vai ver um show de jazz, mas é uma grande enganação, porque não é nada disso que vocês vão ver. Não é nada disso. Mas os músicos são bons, que isso é outra coisa modéstia, a partição, viu? Interessante. A banda é ótima. Bem vestidos, o videoclipe está lindo, a gente fica procurando a tua cara, né? Porque é um vídeo que corta. É, porque como é na palma da mão, a gente só mostra a mão, né? Só no finalzinho é que a gente vai revelar. Dá pra cantar mais um pouco. Eu posso ter uma versão que eu... Eu vou contar primeiro essa história rapidamente, porque a outra música famosa da banda Saco de Gatos, eu fiz por conta de uma paixão, de uma antiga paixão. A gente tem tempo, né? Tem, tem. Tem uma antiga paixão. E aí a faz cara de brava quando não tem mais tempo. Então, por enquanto, ela está rindo. Enfim, então eu acabei me apaixonando por uma moça lá no Ceará, né? E acabei... Era uma moça, ela tinha... Como é que eu diria? Ela trabalhava no setor de bolsa, sabe? Sim. Então, e aí eu me apaixonei por ela. Mas até que eu tinha... Eu acabei fazendo uma música pra ela. Mostrei pra um amigo meu chamado Sting. Vocês devem conhecer esse rapaz, o Sting. O Sting gostou da música, fez a versão em inglês da música, levou pra fora, pro mundo inteiro. A música ficou famosa. Mas eu queria, então, cantar um pedacinho da versão original em português que eu fiz pra... A gente tem mito. Pro meu amor, que é... Rochana... É essa que eu gosto. Isso não é jeito de ganhar sua grana. Não saia mais à noite. Eu não quero te ver com outros cabra na cama. Rochana... Não use vestido vermelho no chachado. Não rode mais sua bolsa. Eu não quero ser um homem corneado. Rochana... Chananá, chananá... Guarde pra mim a sua... Chananá... E essa é uma música... Tem um resto que eu não vou cantar aqui também. Pra as pessoas olharem lá, buscarem no YouTube. Pra não perder a graça. Pra não perder a graça, exatamente. Tem um pouco de surpresa, sim. Tem a Rochana, então foi esse grande amor que eu tive lá no Ceará. Ah, Paulo, quero mais. Eu acho que eles também querem. Pode ir lá no site. Vocês aproveitam, baixam algumas das músicas. Tem algumas das músicas que estão lá de graça pra você baixar. Aproveita. Então, sacodegatos.com.br. Curte a nossa página lá no Facebook. Saco de Gatos. Pode curtir a minha página também. Paulo Tadeu, você procura lá. Dá pra cantar mais uma? Aí, mais uma. Vamos cantar. A gente... Vou cantar, deixa eu ver. Angélica, Angelina, a gente não se entende, a gente não combina. Você é o meu amor, eu sou a sua sina. Quando um de nós começa, o outro já termina. Todo desencontro do mundo ali, né? Exatamente, é. Resumido na música. Mas é demais. Todas as músicas são de humor, logicamente. Você está ouvindo, você está entendendo. Enfim, tem várias outras. Tem lançamentos, tem coisas novas que a gente está preparando. Temos o nosso CD, né? Aliás, até tem a ver um pouco com o CD da Posse, da Luísa Posse. Porque o nosso chama-se Era Pra Ser Vinil. Que legal. O nome do CD. Ela é LP. Ele demorou tanto para sair que... Exatamente. A gente demorou tanto para fazer que acabou virando... Eles são criativos, né? Muito bom. Mas, de verdade, Tandir, parabéns. Muito obrigado. Você e todos os músicos que integram a banda. Porque é um humor bem trabalhado, eu acho. É a minha opinião de agente. E agora, com a minha agente aqui, agora vocês vão ver, gente. Agora, ó. Tem que ver. Espera aí que, ó. Faustão, Jô, Paradas das Grandes, Paradas das Sucessos. Agora, a partir de agora, o caminho está traçado. Uau. Só vai crescer na sua vida. Quem diria? Quem me deu essa oportunidade para lançar um livro, agora... É. Vamos lá. Agora sou eu que vou te dar a oportunidade de estar nos grandes teatros e tal. Eu tive uma ideia aqui. A gente fica tendo ideia, né? Tocar no HSBC? Não. Também. Também. Com certeza. Podemos. Vamos lá. Renaissance. Qualquer coisa assim. Mas fazer um de graça, assim... Engraçado, né? Não de graça. Não vou te orientar a isso, como a sua gente. Vamos lá. Vamos lá. Para criança. Músicas bem-humoradas para criança. Também pode rolar, né? Vou pensar. Vou montar o saquinho de gatinhos. Isso! Eu acho que vai ficar muito legal. Mas, gente, frisando. Agora, você que vai fazer a propaganda lá do espetáculo do dia 15, né? De novo. Só para eles lembrarem, reforçar aqui o Proibido para Maiores. Então, só para você não se esquecer, então marque na sua agenda. Estreia dia 15 de maio, às 13 horas, no Teatro UMC. Proibido para Maiores. O primeiro stand-up infantil do mundo. E os pais têm direito a subir no palco ou só as crianças? Não, só as crianças. É proibido para... Ah, mas e aquele pai que quer aparecer, a mãe, que tem uma vontade de ser artista? Fica sentado. Fica sentado na poltrona. Você nem joga um holofote em cima da pessoa? Não, não, não. Não, não. É só para a molecada lá. Os pais... O engraçado do espetáculo é que, assim, as crianças dão muita risada. Mas os pais dão mais risada que as crianças. Ah, é muito gostoso. É muito interessante ver. Porque os pais se divertem. Então, é legal até falar isso, porque às vezes o pai leva a criança em algum espetáculo, de teatro, alguma coisa, né? Mas ele fica lá, né? Acha que vai ficar entediado, né? Aí ele fica lá, porque a criança está dando risada, mas ele está lá. Sei. É muito bom. Quando que o chapeuzinho vermelho vai passar aqui? É. Enfim. E não proibido para maiores, não. A vantagem é que você vai lá dar risada também. Durante 45 minutos, você não vai parar de dar risada. Vai ser bom por causa disso. Você vai chegar em casa mais leve e está fazendo o seu filho dar risada também, que é a coisa melhor que tem, né? Seu filho dando risada, assim, é um prazer, né? E depois você vai, eu acho que vai acontecer lá no teatro, de você poder vender os livros, autografar depois. Exatamente, eu levo lá, quem quiser depois no final do espetáculo, proibido para maiores, eu vou ali, no final do espetáculo eu vou autografar. Então aproveite, dia 15 de maio, depois dia 22, 29, são quatro domingos seguidos, tá? Dá uma conferida lá. E espero que vocês vão, espero não, tenho certeza que vocês vão gostar. Já acabou. Já chegou a hora do programa terminar. Quer deixar uma mensagem para o público, para alguém especial? Não, eu só queria mandar um beijo para todo mundo, para todos vocês. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui ao seu lado. e espero que vocês tenham gostado da entrevista, das coisas que eu mostrei aqui hoje, desse trabalho, que tem ajudado muita gente, tem divertido muita gente. É muito gostoso ter essa receptividade desse trabalho, saber que a gente está fazendo um pouquinho de diferença aí para as pessoas. Muito bom. Agora é a minha vez, né? De fazer a minha despedida. De fato, fiquei muito feliz, como eu anunciei no começo do programa, que se teria um programa muito especial para mim, e está sendo de verdade. Acabou, né? Mas foi muito gostoso estar aqui, de novo eu falo, com o meu editor, que para mim é uma pessoa muito especial, acreditar num trabalho que a gente leva anos para fazer. Eu não escrevo livro em três meses, eu levo muito tempo para escrever um livro, porque tem bastante pesquisa, e ter alguém para acreditar nesse trabalho é muito importante, tanto para o músico que vai lançar um CD, quanto para o autor que vai lançar um livro. Então, para mim é uma honra ter o Paulo Tadeu aqui no estúdio comigo, e espero que vocês tenham se divertido bastante e aprendido um pouco com essa coisa da criação, como ter toda essa trajetória que ele contou aqui, da música, da composição, de criar um livro, e pensar em tudo, pensar no público, e transformar isso tudo em grandes produtos, grandes coisas para passar para vocês e fazer a vida de vocês bem melhor. Um grande beijo e muito sucesso, até semana que vem. Um grande beijo e muito sucesso.